O Circo Volante lotou o César e Mariana na noite da última sexta-feira para o lançamento do sétimo Encontro Internacional de Palhaços. Confira. Ainda não é hora de esticar a lona imaginária do Circo Volante nas ruas de Mariana para o Encontro Internacional de Palhaços. Mas a sétima edição já tem data marcada, 25 a 27 de setembro. Esse ano a gente está mantendo alguns artistas que a gente acha que sempre contribuíram com o encontro desde a primeira edição e estamos trazendo algumas novidades, alguns muito interessantes. Agora uma atração que é muito interessante para esse ano é um amigo nosso que faz um trabalho que se chama Biciclão, que ele viaja pelo mundo de bicicleta. No momento ele está na Argentina e esperamos que ele chegue a tempo. João e Xisto, os criadores do Circo Volante, fizeram o lançamento do Encontro no César e Mariana. Eles mostraram alguns números das edições anteriores e falaram das atrações que virão este ano. A gente está trazendo o André Farnetani da Itália, o Martim Martinez e o Palhaço Tomate da Argentina e mais palhaços do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Sul do país, lá de Alagoas e a Prata da Casa. Muitos grupos de palhaços daqui de Minas Gerais e muitos grupos daqui de Mariana e Ouro Preto que é fundamental eles participarem do evento. Como é costume do Circo Volante em todas as edições, eles homenageiam algum artista que contribui para a arte circense. Nesta sétima edição serão dois. José Maria Mariano, o palhaço Cebolinha e Rodrigo Roblenho, o palhaço Viralata. É um grande encontro, é maravilhoso ver isso e todo lugar que eu vou eu falo, olha, vai para Mariana para você ver o que é um encontro de palhaços. Então, obrigado a todos vocês, obrigado Xisto e João e todo mundo. Vamos embora dele. Aliás, a gente está querendo ouvir, não estou esperando. Peraí, peraí. Marina, faz favor. Ah, eu tenho um... Ajoelho faz esse igual a passada, aquela coisa romântica. Ah, eu tenho um ajoelho. Muito obrigado. E para deixar o público com água na boca do que vem por aí, teve a apresentação de Beto Chameguim. Você é um cara que não sabe nada. Estudei. Você? Claro. Estudei até com a guita série. Ele não sabe nem o nome dele. Ah, eu sei. Como é o seu nome? O nome do meu pai. O que é o nome do seu pai? O nome do meu. Olá. 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 Olá.